Olá, hoje vamos falar da força das mulheres, de uma força tão grande que elas agora também fazem serviço pesado e enfrentam até a construção civil. As primeiras turmas do programa Mulheres na Construção do Ministério da Integração Nacional já receberam certificado de conclusão do curso. Foram mais de 170 formandas que durante cinco meses tiveram aulas teóricas e práticas. Qual a contribuição do governo federal para mesclar os trabalhadores nesse segmento do mercado, onde os homens predominam? Será que as mulheres enfrentam dificuldades ou será que a presença delas pode melhorar a qualidade do trabalho? Esse é o assunto do NBR Entrevista de hoje. O nosso convidado é Marcelo Dourado, da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, que é vinculada ao Ministério da Integração Nacional. Muito obrigado, Marcelo, pela presença. Obrigado, Flávio. Marcelo, para a gente começar, a participação da mulher no mercado de trabalho ainda é pequena? Flávio, muito pequena. Em relação à construção civil, que é uma atividade econômica que está em franca ascensão, uma atividade aquecida, nós temos hoje praticamente somente 3% do universo, da mão de obra usada na construção civil, que é de mulheres. Então, 97% é de homens e 3% é de mulheres. Por quê? Essa é uma boa pergunta e é isso que a gente quer reverter esse quadro. Primeiro, eu conversei com vários empresários do ramo da construção civil, conversei com o Sinduscom, com a Câmara da Constituição Civil Nacional e percebi que existem setores na construção civil que a mulher, quando qualificada, ela pode exercer a função tão bem ou melhor que o próprio homem, que é chamada alvenaria leve, que é toda a parte de acabamento, revestimento, pintura, instalações. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da construção civil, da participação das mulheres na construção civil, mas antes disso, eu ainda queria saber de você o seguinte, com relação aos salários, as pesquisas revelam que as mulheres também ganham os salários menores que os homens, mas que isso aí vem sofrendo uma mudança. O que as pesquisas e os índices indicam é que a mulher qualificada e capacitada no mesmo nível que o homem, em qualquer setor da atividade econômica hoje, não só no Brasil, mas no mundo, há uma diferença em torno de 15% a 20% do salário. Só que essa realidade está mudando, porque a mulher, quando se qualifica, ela se torna tão competente quanto o homem, então hoje você tem praticamente uma disputa pelo mercado de trabalho de forma isonômica, de forma igualitária entre o homem e a mulher. Então, essa diferença salarial de gênero que acontece hoje, ela está cada vez menor e há tendência que haja um equilíbrio. Agora, voltando a falar do programa de inserção das mulheres na construção civil. Quando o programa foi pensado, foi para uma questão de gênero mesmo, para incluir a mulher no mercado de trabalho, ou foi por uma necessidade do próprio setor? Flávio, olha que coisa interessante, cara. O que a gente descobriu na Sudeco? A gente descobriu primeiro que, nas classes mais carentes da população, nas classes D e E, quando você tem o casal com emprego, o casal assalariado, o homem e a mulher, normalmente, mesmo a mulher ganhando menos do que o homem, normalmente, quem investe mais na educação dos filhos, na formação, na compra do uniforme, do material escolar, é a mulher. Agora, olha que interessante, quando você tem a chamada desagregação familiar, você tem o desemprego, o que acontece? Quem abandona a casa, quem abandona o lar, de forma majoritária, é o homem. Então, quem fica com o ônus, com a responsabilidade da sobrevivência, da educação dos filhos, não é o homem, é a mulher. E outro dado interessante que eu descobri, através do IPEA, de cada 15 famílias no Brasil hoje, chamadas famílias uniparentais, o que é uma família uniparental? É aquela que só tem um chefe de família. De casais separados. De casais separados, só tem um chefe. De cada 15 famílias, 14, veja bem, 14 de cada 15 famílias, na realidade, você não tem um chefe, você tem a chefa de família. É a mulher que fica. De cada 15, 14, é a mulher. Por isso que a Sudeco decidiu montar um programa chamado Inclusão Produtiva de Gênero e capacitar as mulheres. Porque elas, sim, que são a referência econômica e social nessas classes. E elas que precisam da segurança econômica para a sobrevivência. Tanto que agora, vários benefícios do governo, inclusive, são entregues nas mãos das mulheres. Exatamente. Agora, independente, Marcelo, da questão do gênero, há uma deficiência de profissionais capacitados nessa área? Sim. O que a Sudeco decidiu, Flávio, é que os nossos cursos de capacitação, que são cursos de gênero, de inclusão produtiva da mulher, o que nós definimos é que esses cursos de capacitação, eles têm que ter porta de entrada e saída. O que é isso? A gente capacita em áreas majoritariamente masculinas. Mulheres na construção é a ponta do iceberg. Vamos começar a capacitar agora mulheres na mecânica de automóveis e motocicletas. Nós descobrimos que 42% das pessoas que levam os seus veículos, os seus carros para as concessionárias, são as mulheres e não os homens. Então, por que não as mulheres atenderem as mulheres na mecânica de automóveis? As próprias mulheres. Vamos também, com essa capacitação agora em outubro, de operadoras de máquinas agrícolas, que é uma área também predominantemente masculina. Então, o que a gente está fazendo? A gente observou que essas são atividades econômicas que precisam de gente. A Constituição Civil no Brasil hoje, informações que nós temos da Câmara da Constituição Civil, que existe um déficit de mão de obra em torno de 170 mil pessoas em função dos grandes eventos que vão acontecer no país. Você tem aí a Copa América, a Copa das Confederações, Copa do Mundo, de futebol, Olimpíadas em si. Enfim, é uma atividade econômica no Brasil que está em franca ascensão, em franco aquecimento. E por que não a mulher ser capacitada? O papel da mulher nessa área. Então, a gente capacita e a porta de saída é justamente a contratação junto à Constituição Civil que necessita dessa mão de obra qualificada. Por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto. Agora, essa participação é uma participação livre ou há uma seleção, Marcelo? É preciso fazer uma seleção ou há vagas suficientes? O que a gente fez? O projeto piloto, que é aqui na região de Brasília, do Distrito Federal e em torno, a gente está começando novas turmas em Águas Lindas, que é um município aqui do estado de Goiás, muito pobre. O que é que a gente está fazendo? A gente está qualificando essas mulheres, a gente faz um chamamento, né? Um chamamento para uma pré-inscrição de matrículas. Nessa primeira turma piloto, você teve um número enorme de mulheres. Obviamente, as mulheres mais carentes, aquelas mulheres que são mães solteiras ou que são a chefe de família e que estão em situação de risco econômico. Nós, então, fazemos a matrícula, elas recebem uma bolsa de 200 reais, tem ajuda de custo para transporte, tem espaço no nosso parceiro, que é o IFB do Ministério da Educação, para a creche, para que as mulheres possam levar os seus filhos, para não terem problema com isso. E depois de toda essa qualificação, elas são automaticamente inseridas no mercado de trabalho através de uma parceria que existe entre a Sudeco e o Sindicato da Constituição Civil. Então, quer dizer que elas fazem o curso e já têm a chance de saírem empregadas. Flávio, só para ilustrar isso, nos últimos 15 dias, quando setores da Constituição Civil descobriram que as turmas estavam terminando e elas iam receber o certificado na área de azulejo, ladrilho, pintura, as empresas, de forma espontânea, começaram a ligar para a Sudeco porque queriam a lista dessas mulheres para a contratação. Então, é claro que a gente está fazendo todo esse controle com o Sinduscom, que é o Sindicato da Constituição Civil, e essas mulheres serão imediatamente convocadas, quer dizer, convidadas pelas empresas da Constituição Civil já para serem contratadas. E com o mesmo salário dos homens. E com o mesmo salário dos homens, salário compatível. E aí, outra coisa interessante, o que os empresários me falaram é o seguinte, Marcelo, quando um prédio está sendo construído e você tem toda essa parte de acabamento, quando a mulher faz a pintura ou faz a montagem do rejunte, do azulejo, do ladrilho, você consegue perceber quando é feito por uma mulher e quando é feito por um homem. Porque, pelo fato da mulher ser muito mais cuidadosa, você percebe que o resultado final é muito melhor do que é feito pelo homem. E tem uma vantagem ainda, que eles me falaram, que eu não sabia, é que a mulher não falta na segunda-feira. E o homem falta. E a mulher não falta. Por quê? Porque no domingo, normalmente, o homem exagera, etc., etc., e falta na segunda-feira, e a mulher não. Ela tem um compromisso, uma responsabilidade, uma disciplina. É mais assíduo. É mais assíduo do que o homem. Então, os empresários, quando descobriram que a gente estava capacitando, falaram, Marcelo, fantástico, vamos contratar todas as mulheres. Agora, Marcelo, essas mulheres também não enfrentam dificuldades? Vocês têm esse retorno, fazem esse acompanhamento? Elas não enfrentam algum tipo de dificuldade numa área que é predominantemente ocupada por homens? O que o presidente do Sinuscom, o doutor Júlio, me disse, é que a presença da mulher na construção civil, na obra, ela distensiona o ambiente. Ela ameniza o ambiente. A própria energia da mulher, ela faz com que o ambiente de trabalho, que é um ambiente eminentemente masculino, ou predominante masculino, nessas obras de construção civil, ele fique mais tranquilo, pela própria presença da mulher. Então, a mulher, ela evita essa natural agressividade do homem. A presença dela serve como um elemento catalisador para tranquilizar o ambiente. Exatamente. Foi o que eles me falaram. E pode melhorar também na qualidade dos serviços? Um grande empresário do ramo da construção civil aqui em Brasília, eu estava conversando com ele, ele me disse, Marcelo, rapaz, é impressionante como é que as mulheres, elas encaixam os azulejos, os ladrilhos, fazem a instalação elétrica, hidráulica, a instalação telefônica de um prédio, com muito mais cuidado, com muito mais atenção. E a gente sabe que aquele serviço, ele é muito mais bem acabado, muito mais bem feito do que um similar masculino. Por isso que eu falei, Flávio. E essa participação no mercado também já é comum em outras partes do mundo, né, Marcelo? Sim, e está crescendo. No Brasil, o que você tem de cada 10 contratados, 9 são homens, né? E a mulher seria somente 3% do universo de 100%. Mas o que nós queremos, então, é reverter um pouco isso. E é impressionante como é que a iniciativa privada está vendo de bom grado e recebendo essas mulheres qualificadas de braços abertos. Agora, Marcelo, existe alguma região do país em que as mulheres poderiam aproveitar um pouco mais esse segmento, que há um certo déficit? No Centro-Oeste, Flávio, nós temos um déficit muito grande em função do desempenho fantástico da Constituição Civil no Distrito Federal, no Estado de Goiás, notadamente na grande região metropolitana de Goiânia. Para quem não sabe, esse eixo Brasília-Goiânia, que a SUDEC, inclusive, está coordenando a instalação de uma linha ferroviária, um trem que vai ligar Brasília e Goiânia, é um dos eixos econômicos que mais cresce no Brasil. Nós temos informação... Então, há possibilidade de cursos nessa região, de novas turmas nessa região também? Sim, com toda certeza. Nós temos agora essa capacitação inicial de 440 mulheres e já programado para o ano que vem, em 2013, capacitar 5 mil mulheres na Constituição Civil para os quatro estados do Centro-Oeste. Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E depois para o Brasil inteiro. E depois, é a vontade do ministro Fernando Bezerra, ele ficou tão entusiasmado com o projeto, que ele quer, já falou com o superintendente da SUDAN e da SUDENI, para ampliar já no segundo momento para a região norte do país e a região nordeste também, principalmente essas duas regiões, que também estão num processo de atividade econômica acelerada no ramo da Constituição Civil. Agora, para ficar claro, Marcelo, é o passo a passo. As mulheres que estão interessadas em ingressar nessa área, de conseguir um trabalho, de fazer um curso, o que elas devem fazer? Primeiramente, procurar a SUDECO. É muito simples, você tem duas formas de entrar em contato com a SUDECO. Primeiro, o telefone da SUDECO, que é muito simples de gravar. É o 61 aqui do Distrito Federal, o número é muito fácil, 3414-0123. Está vendo? 3414-0123. E, através da internet, é muito simples, www.sudeco.gov.br. Aí tem todas as informações no nosso site. E também através do site do Ministério da Integração. O site da SUDECO, ligado, vinculado à Integração Nacional. Então, o acesso à informação é muito simples. Além disso, nós temos postos de cadastramento e pré-matrícula nos grandes pontos, nas rodoviárias e nos grandes pontos de encontro das pessoas, prefeituras, enfim. Essa área que você tem um número grande de pessoas que normalmente utilizam. Marcelo, muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Flávio, eu só queria dizer que é impressionante. Hoje, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. São os dados da ONU do ano passado. A metade são de mulheres. E não se esqueçam que a outra metade são o quê? São os filhos das mulheres. Então, a mulher hoje, gente, é decisiva. Não é pelo fato, simplesmente, que nós temos lugar de mulher hoje. Foi o que eu disse na entrevista. É em todo lugar. É na cozinha, é no quarto, é na sala, é no banco das universidades, é pilotando o avião e na Presidência da República, no Palácio Planalto também. Então, lugar de mulher, gente, não é na cozinha, não. É em todo lugar. Inclusive na atividade econômica também. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo. Outras informações na página do Ministério da Integração Nacional. Para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê num próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.